Se eu ver um comentário, vai ter 10 pessoas falando Você é linda, você fala assim Ah, a roupa não tá cobrindo com a sandália Eu chorando em casa Porque é o que eu digo a ela, Sheila Te falta maldade, não sei o coração Te falta um pouquinho de maldade Eu a minha vida toda fui uma pessoa sentimental E minha autoestima é baixa, já começa por aí Aí eu vi um comentário ruim e moe Eu chorando no ombro de mose, que no caso é meu novo Ombro de manhã, manhã Ela fica desesperada em casa Qual é o seu signo? É aquário, mas o acidente é em câncer Não vem a culpa do signo de câncer não, porque eu sou de câncer, viu? Você é de câncer Mas câncer sentimental, eu acho que é pra dizer Eu sou, mas eu acho que a gente vai Eu acho que é mais o tempo e experiência Com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com essas pessoas Porque assim, a gente apanha tanto Ou a gente aprende ou a gente vai ser saco de pancada Pro resto da vida Então, eu tô interrompendo Não, fala Rapidinho, é isso que eu ia falar, porque eu te entrevistei Tem uns dois, três meses Uns três meses mais ou menos Tem mais, não tem não? É, acho que se passa tão rápido Tava mais magrinho então Tava mais magrinho uns quatro meses E eu te perguntei justamente isso aí Que a Yasmin perguntou, né? Sobre os haters As críticas que você recebe Eu lembro muito bem que você disse Que você já absorveu muito mais Já absorveu muito E que hoje você já aprendeu Eu hoje ainda não sei deixar 100% pra lá Porque tem algum momento assim Que a gente É do natural do ser humano Não queria se defender, né? E eu também não sou uma pedra Mas tipo assim Mas o dia que eu tô com o tempo Hoje eu tô com o tempinho Eu vou mandar aqui alguém se lascar Pode? Eu não consigo mandar Pode dar palavrão? Ai, Sheila, pode xingar Eu mando logo uma se lascar Eu sou assim Eu antes era do coisa assim Ai não, tá me batendo Tá me esculhambando Deixa lá a coisa não Eu mando pra cada porra Gente, a seguidora falou assim Sheila, eu não gosto de você Porque você é forçada Aí eu Mas por que você me acha forçada? Eu quero saber Porque a pessoa não gosta de mim Porque a pessoa tem motivo Pra falar mal de mim E te segue Diz que você é forçada Mas te segue A moça critica tudo que eu posto Mas eu acho que é isso Eu sou muito recente ainda Eu me sinto assim Que parece que foi esse ano Que aconteceu tudo pra mim Graças a Deus É porque assim, ó Na proporção O hater Quando você tem a consciência Que você não faz nada E quando tá claro Que você não faz nada Tipo, pra quem acompanha a Sheila Eu não vejo você matando ninguém Eu vejo um conteúdo Que eu amo Assiste o nome máximo Eu não estaria lá Então assim O hater é assim Me elogie também daqui a pouco, viu? Fala que gosta do meu Então Acontece assim Na proporção que a gente vai crescendo Essa demanda de hater Vem crescendo também São pessoas que estão ali Não tem nada pra fazer Se duvidar Não tem nenhum celular bom Pra estar criticando São pessoas mal amadas São pessoas que não conquistam Nada na vida Então tem um tempo livre Todo ali Pega suas frustrações E jogam na internet Porque através de uma tela de celular Que a pessoa pode ser O que quiser Pode ser inclusive Aquela pessoa que ela sonharia ser E não conseguiu Então Quantas pessoas gostariam De ter oportunidade De ter o dom De trabalhar com a internet De ter o público De ter De estar vivendo esse mundo De estar vivendo esse mundo Porque assim O mundo está se tornando Cada vez mais digital Sim Então Você vê que as pessoas Tentam muito ainda Rebaixar o influenciador digital Criticar o influenciador digital E não é um trabalho fácil Botar como desocupado Botar como desempregado Na maioria das vezes A gente está desempregado Tá Mas a gente está correndo Atrás ali Então Mas não dá para dizer Que o mundo está se tornando Cada vez mais digital Cada vez mais tecnológico Hoje em dia O influenciador ganha muito bem Tem muitos influenciadores Aí no Brasil Que ganham milhões De reais Para fazer publicidade É coisa que a gente não via Há 10 anos Um deles é Alisson Não Que Deus Eu não vou repreender não Deixa eu falar Eu vendia roupa Gente Meu melhor emprego Meu primeiro emprego Dica